Música Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, lembrando a você que as nossas obras, inclusive eu queria aproveitar para fazer um ligeiro anúncio, as nossas obras estão disponíveis nas livrarias espíritas do Brasil inteiro. Essa obra aqui que já está com a 19ª edição, com mais de 40 mil exemplares vendidos, ou analisando as tradições bíblicas, onde nós mostramos de uma forma geral tudo o que nós falamos nesse programa, a maior parte está nessa obra, que eu levei 10 anos pesquisando, instruindo, buscando para trazer para você cristão, sobretudo espírita, para a nossa reflexão. E tem sido, graças a Deus, de uma aceitação muito grande. Você pode pedir Casas Espírita pela Candeia, ou Boa Nova, de São Paulo, em Guarulhos, na Sinal Verde, 2409-1540, em São Paulo, na Mundo Maior, editora das Casas André Luiz, uma editora da Fundação Espírita André Luiz. E você pode pedir no Nordeste, diretamente com o nosso editor, Magno Nicolau, na www.ideiaeditora.com.br, ou pelo telefone 322-5986, não se esqueça de colocar o prefixo 83, que é o DDD de João Pessoa. Nós temos ainda o Sermão do Monte, nossa segunda obra, você pode adquiri-la. Nós, no mesmo endereço, nas mesmas condições, Bereshit, terceira obra nossa, em parceria com o judeu, com o israelense Gade Azaria, a tradução direta do hebraico para o português. E o mais recente, o Evangelho Cristianismo Primitivo, tenho recebido muitos elogios por essa obra, graças a Deus, que atingiu, pelo visto, o objetivo, já está em quarta edição, com apenas um ano de lançada, e já estamos bem avançados na distribuição do Brasil inteiro. Faça seus pedidos nos mesmos telefones, nas mesmas livrarias, nas mesmas editoras, e aqui direto na ideia em João Pessoa. Muito bem. Vamos mostrar, pedir a Bob agora, para dar um anto. Eu gosto de mostrar a cobra, matar a cobra, e mostrar a cobra morta. Não é o pau que matou a cobra, porque muita gente diz que mostra o pau que matou a cobra, eu mostro a cobra morta. Então, eu queria pedir a Bob para dar um flash aqui, no Gênesis 2, versículo 7, aqui, exatamente onde está o meu dedo. 27, Bob. Sim, foca. Está vendo aqui? Isso, Bob. Agora você vai chegar com a caneta, exatamente aqui. Isso. Não, tira a caneta. Exatamente aqui. Exatamente aqui, está escrito, o Gênesis 2, 7. Vai ser, e haver Elohim, et, está aqui, ha-adam. Be-a-pah, min, be-a-pah, vai-pah, ne-shamat ha-im, vai-hi, ha-adam, le-nefesh, ha-yá. Vou traduzir todas essas palavras direto do texto. Vai ser, Yavé Elohim, et, ha-adam. E formou, Yavé Elohim, et, ha-adam, o homem. Não é um homem, mas, o et, objeto direto, ha-adam. Afar, em hebraico é pó, mini, ha-adamá. Do pó, da terra. Afar, min, ha-adamá. Do pó, da terra. Vai-pah, e soprou, be-a-pah, nas suas narinas, ne-shamat ha-im. Um sopro de vidas. Vai-hi, e tornou-se, ha-adam, le-nefesh, ha-yá. E se tornou, o homem, alma, vivente. Então, tem, três coisas, que eu gostaria, de explorar, nesse texto, para você. Bem, mostrado o texto, e lido o texto, eu gostaria, de mostrar, algumas, eu tenho aqui, algumas traduções, que eu vou usar daqui a pouco, quando eu falar, do livro de Samuel, porque eu gosto, de falar das coisas, e, provar, como eu estou mostrando aqui, a vocês. Olha, gente, primeira coisa, vai-te-ia-vela-oim, como eu falei, para vocês, et-i-ra-adam, e formou, e a-ve com Elohim, o homem, não foi um homem. Então, aí, já significa, que Adão, é um símbolo, uma simbologia, que representa, a humanidade. afar, é pó, min-i-ra-adamá, da terra, Adam, vem-i, adamá, vá-ipar, be-a-paif, e soprou em suas narinas, neshamat, ha-im, ora, Deus pega do seu espírito, que é o, ruach, espírito, centelha divina, força divina, princípio divino, e transfere, para o corpo físico, na forma de, com o nome, agora, não mais de ruach, mas de neshamat. Neshamat, é o significado, de, é, sopro, de vidas. Neshamat, é uma forma de espírito, que traz vida. Só que a palavra vida, em hebraico, não existe no singular, o que denota, que foi colocado no homem, é um sopro de vidas, e não um sopro de vida. vá-iri-hadam-le-nefesh-hayá, e se tornou o homem, alma vivente. Portanto, o Espírito de Deus, é que deu alma, que deu vida ao homem. Como diz a questão 134, do livro dos Espíritos, que a alma é, o Espírito encarnado. Há quem diga, que o princípio vital, realmente, o nefesh, morre com o corpo. Mas o nefesh-hamá continua. Porque o nefesh-hamá é, como diz a história, ele é criado para múltiplas existências, sopro de vidas, porque nós temos múltiplas existências para o nosso aperfeiçoamento. Portanto, Deus trouxe para nós a mensagem, a informação, de que o seu Espírito não pousou direto sobre nós, ele degradou em uma outra parte, e terminou em uma terceira centelha, que é o nefesh. O nefesh é a vitalidade, o movimento, o princípio vital, como nós conhecemos, na doutrina espírita. E o nefesh-hamá é o que sobrevive. Depois que o corpo perece, como diz lá o Gênesis, tu és pó, do corpo vai ao pó, e o Espírito vai a Deus, que o criou. Portanto, tu és pó, e importa e há de tornar o corpo físico. Então, eu queria lembrar a você que nós temos, como tem na doutrina Espírito, perespírito e corpo, tem ruar, em hebraico, Espírito, nexamá, que é o Espírito que sobrevive, e nefesh, que é a parte vital que expira com a morte do homem. E eu estou querendo dizer isso porque nós vamos falar daqui a pouco no Deuteronômio 18 e eu quero mostrar a você que no Deuteronômio 18 Moisés não fala de nexamá, ele fala de metem, de mortos, de cadáver. Portanto, Moisés nunca proibiu a comunicabilidade entre os dois planos. O que ele proibiu foi outra coisa de acordo com o texto original. E nós vamos voltar a falar disso na terceira e última parte. Não saia daí!